Música Bom dia Leste e Nordeste, mina! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste o Balanço Geral abrindo a semana de informação o combinado nunca saiu caro aqui, né? A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e a faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui junto, misturado e abençoado até daqui a pouquinho, né? Ó, notícia atualizada, informação e entretenimento afinal isso aqui é o BG, né? Com assinatura da pioneira TV Leste eu digo, vem, 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 ó Balanço Geral com o Nicomédia e Serviço É isso mesmo, Assuro! Comigo aqui e você aí essa parceria consagrada já deu certo, né? graças ao bondoso Deus eu sempre digo não me abandone, vem comigo abrindo a semana tinha que pedir esse nenenzinho aí pra gravar segunda-feira, viu? coloca aí, Gabigol, aquele do Papa Capim é segunda-feira porque quando é sexta-feira você faz festa, né? ah, que sexta, rapaz? segunda-feira é um dia abençoado pra abrir a semana 20 de maio gente, gente, gente esse maio tá indo embora já, né? misericórdia, hein? pagou suas contas já na monia de maio? não? tá indo embora o maio, tá? deixa acumular, não daqui a pouco já é junho e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna moçando da região do bairro Castanheiras é, eu vi ele conversando mais cedo lá eu vi ele lá, o Nike sei o quê é, deu um pouquinho do marmitex dele lá em cima pro Valver o Valver não traz marmita nenhuma, né, coitado? aí ganhou umas duas colheradas de comida pra mostrar o bairro dele lá, ó aí, ó Castanheiras o que que tá sendo construído ali em Nike? o Castanheiro 2 ou 3, né? casas, olha como que evolui? gente do céu conheci isso aí mato puro a minha idade tá chegando mesmo, hein, rapaz? a minha idade tá chegando ó, ainda calma, diretor nem chegando o senhor ainda só vai ver na hora que eu chegar aí junto ao Distrito Industrial já emendou no Castanheira já emendou na região tô tiradentes quem você tá vendo? quem lá é sua mãe? ah, a mamãe dele olha lá a mamãe dele na porta da casa ela é a sua filha, né? é a Nicole? Nicole olha só que gracinha e aqui carro azul lá de quem? não, gente você de casa, você não tá vendo não, mano nós tô enxergando tudo ali, viu? é, aqui aqui nós engolimos fumiga, né? a nossa vista é boa é olha como cresceu essa região, rapaz ali tem tiradentes Vila União Penha hã? é tem uns 10 bairros por aí, né? por aí ah, essa região toda tá com a gente aqui Distrito Industrial lá o fundo, ó, lá depois da BR, ó é aquele chacriamento ali já vai ser outro bairro Lamonier, Lamonier você costumava pegar a sua bairro e entrar pra dentro ali e sair lá no pé do Cassiano, né? ali emenda lá no pé, né? sabia? é, faladares crescendo graças a Deus, né? tem também imagens ah, o vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116 aí, ó olha que sombra é essa? é, tava um solão quando eu cheguei aí, ao fundo a Ibituruna temos aí a 116 a rodovia Santos Dumont chamada de Rio Bahia, né? Rio Bahia é tô te falando, rapaz impressionante, né? olha lá a pedra negra na sombra da Lamonier é nós gostamos dela brilhando, né? com o sol rachando aí, né? hein? a temperatura vem agora aqui tem previsão do tempo é, eu vi a abertura do sal na segunda passada e gastou uns 25 minutos hoje eu vou bater o recorde a temperatura pode chegar a 35 graus umidade relativa do ar varia entre 45 e 92% viva Governador Vladares viva o Leste e o Nordeste não cochila não sem sono vem comigo porque tem informação no ar olha aí o balai tá cheio, ó e aí